Se é amor, não pode ser Foi só um beijo, um desejo, um sonho e nada mais Não é amor, tem de entender Foi só loucuras, foi engano e agora Tanto faz Oi Elisa Clívia da Cavaleiros do Coró É um prazer enorme ter você aqui com a gente O prazer foi todo meu, meu amigo Kevin da banda Baetes Vocês que arrasam, vocês que são show de bola Aquele abraço Tá tudo errado entre nós, você não percebe Tá diferente o seu jeito, o seu olhar Tentei te vingar, você não atende Caixa postal, desligo o celular Não sei por que esse papo de amor Se foi loucuras dessas que a gente faz E se a nossa história rolou Desculpa a cara, a gente bebeu demais Se é amor, não pode ser Foi só um beijo, um desejo, um sonho e nada mais Não é amor, tem de entender Foi só loucura, foi engano e agora Tanto faz Mas se é amor, não pode ser Foi só um beijo, um desejo, um sonho e nada mais Não é amor, tem de entender Foi só loucura, foi engano e agora Tá tudo errado entre nós, você não percebe Tá diferente o seu jeito, o seu olhar Tentei te vingar, você não atende Caixa postal, desligo o celular Não sei por que esse papo de amor Se foi loucuras dessas que a gente faz E se a nossa história rolou Desculpa a cara, a gente bebeu demais Bebeu demais Se é amor, não pode ser Foi só um beijo, um desejo, um sonho e nada mais Não é amor, tem de entender Foi só loucura, foi engano e agora Tanto faz Se é amor, não pode ser Foi só um beijo, um desejo, um desejo e nada mais Não é amor, tem de entender Foi só loucura, um desejo, um desejo e nada mais Se é amor, não pode ser, foi só um beijo, um desejo, um sonho e nada mais Não é amor, tem de entender, foi só loucuras, foi engano e agora, tanto faz Não é amor, tem de entender, foi só um beijo, um desejo, um desejo, um desejo, um desejo, um desejo